O menino que deveria viver dedicado ao Senhor, cresceu e começou a viver de seu jeito, distante daquilo que Deus queria para ele. Eu chamo a sua atenção para algumas frases importantes do capítulo de hoje. Viu uma mulher em Timna, verso 1. Alguns dos incidentes ruins na vida de Sansão envolveram mulheres de índole duvidosa. Isso mostra que ele era muito forte fisicamente, mas muito fraco na moralidade e no autocontrole. Verso 4 Isto vinha do Senhor. Sansão estava longe dos caminhos de Deus, mas mesmo assim o Senhor estava executando seus desígnios, porque Deus é o dono da história e das pessoas. O Espírito do Senhor se apossou de Sansão, verso 6. Deus deu força física à Sansão. Em sua bondade, o Senhor oferece dons a você e a mim. Verso 17 Aqui se percebe a fragilidade de Sansão. Conseguiu vencer um poderoso leão, mas não resistiu ao choro de uma mulher traiçoeira. Verso 19 O Espírito do Senhor se apossou dele. Deus insiste em colocar Sansão na rota de seu chamado feito antes do nascimento. Por que Deus não abandonou Sansão, se este não era fiel? Amigo e amiga, Deus não nos abandona, mesmo quando estamos em pecado. E mais, se Deus esperasse pessoas perfeitas para a sua obra, não poderia contar com nenhum de nós, pois todos somos pecadores. Hoje, vamos até Deus, pedindo o perdão, solicitando o perdão, para começar uma nova vida. Que Deus abençoe você. Música Música Legenda Adriana Zanotto